Senhor, só tenho a Te agradecer Por tudo que tens feito por mim E por meus irmãos, Pai Mais um ano se passou E o Senhor nos sustentou Debaixo de Sua graça Tenho muita de dizer, meu Pai Mas palavras são poucas Pra descrever o quanto Tu és Tu és Tenho muito a Te dizer, meu Pai Mas palavras são poucas Pra descrever o quanto Tu és Tremendo Por isso Te louvo Por isso Te adoro Eu sou Teu E Tu és meu Tua presença preenche O meu ser A Tua graça me basta pra vencer Seguro estou Em Tuas mãos Preciso tanto de Tua proteção Amigo meu Eu te adoro Eu te adoro Adoro E grande eu sou É tremendo Maravilhoso Pra sempre és Deus Poderoso Vitorioso 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 Vitor A Tua graça me basta pra vencer Seguro estou em Tuas mãos Preciso tanto de Tua proteção Amigo meu, eu te adai Adonai, grande eu sou És temendo, maravilhoso Pra sempre és Deus Poderoso, vitorioso Senhor